Hackers que invadiram Roblox, parte 5 Elearnate foi o hacker que começou o ataque do 1º de abril de 2012, conhecido como o maior da história do Roblox. Ele conseguiu acesso ao painel do site usando as credenciais de um administrador. Naquele dia, todos estavam esperando alguma pegadinha como de costume, só que de noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Os banners do site mostravam mensagens inusitadas. Várias contas ganharam valores altos de Robux. Novos itens foram lançados na conta oficial do Roblox. O preço e o nome de vários objetos foram alterados e usuários desbanidos. Os ataques começaram a envolver mais pessoas e logo viram que não era uma simples pegadinha de 1º de abril. O motivo disso tudo começou por uma discussão no Reddit sobre a economia do Roblox envolvendo o item Domino Crown. O site ficou offline por algumas horas até que a situação fosse controlada. Quem é que lembra disso? Quem é que lembra disso?